Música Fala galera, beleza? Quem fala é o Vinzy Hoje com mais um vídeo de Plants vs Homies Guardian Warfare 2 Depois de tanto tempo E dessa vez galera, sim, vocês viram no título Tutorial de como ganhar Quase um milhão de moedas Fazendo um glitch no Plants vs Homies Guardian Warfare 2 Bom Esse glitch, eu acho que vocês já viram Vídeos dele Mas independente, vamos começar O glitch consiste Em se transformar em um all-star Qualquer all-star, mas eu gosto De me transformar no astro do tênis Porque ele tem a velocidade mais rápida E isso vai ajudar um pouco Para chegarmos lá Então o que vocês tem que fazer, vocês Entram no canhão da base dos zumbis E tem que entrar pelo esgoto Na parte onde tem a bandeira do poder Então vocês entram ali Vão seguindo o caminho normal Até a antiga loja do Hux Após vocês chegar aqui Vai ter esse armário azul Vocês vão ter que dar um jeito De subir em cima dele Aí você vai ter que pular nessa plataforma Onde está esse baú Cuidado para não cair Senão vai ter que subir no armário de novo Aqui galera, vocês vão colocar um boneco De treinamento bem posicionado E mirar no canto da parede Na primeira vez eu errei Mas vocês tem que ficar tentando Tentando e tentando Porque uma hora vocês vão conseguir E bom galera Como vocês podem ver Finalmente Depois de anos Eu conseguir Passar da parede Então galera O que vocês vão fazer Vocês vão descer por esse cano Vocês vieram pela esquerda Então vocês vão pelo cano da direita Que está na frente Da câmara dos gnomos Vocês podem ir pulando sem medo Porque essa parte não faz No clip no chão Vocês vão pulando É aconselhável ir para a esquerda Porque para a direita Não tem lugar para pular Então vocês vão pela esquerda E seguem em frente Vão indo em cima Desse Pedestal de ouro E minério azul Que eu não sei o nome Daí quando chegar nessa parte Vocês tem que prestar bem atenção Porque senão vocês podem cair Nos buracos escondidos Que tem aí Daí vocês vão ter que Refazer todo o processo de novo Mas vocês vão chegar aí Que estamos quase terminando o glitch Vocês vão chegar E vão ficar andando Aleatoriamente pelo mapa Ou esperar Mas tentei não sair muito de perto Porque você pode cair no void E ter que recomeçar tudo de novo E também tem uma parte Que se você ir muito para frente Naquelas pedrinhas Você cai dentro de uma área Que você não pode mais escapar Então você tem que ficar mais pelo meio É galera Depois de aproximadamente 72 meses Nós conseguimos cair aqui Só que temos a infelicidade De cair mesmo Logo no lugar Onde não dá para sair Mas bom Nesses baús Coloridos Cada um deles Tem 250 mil Ou seja Você vai ganhar em torno de 750 mil Mas também tem aqueles outros baús Que eles dão itens de quintal Raros para cima Só que tem uma coisa galera Os baús Como vocês sabem Eles dropam dinheiro Quando você abre também Então você ganha Então você provavelmente vai ganhar Em torno de 8.500 900 mil Por aí Mas bom galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E tchau 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 Obrigado.